Tava tomando, dá pra morrer até, não dá se você... De tesão, né? Porque menino, eu bati umas 10 ciriricas por dia. Sério? O que? Eu não usava calça jeans, porque essa costura... Só de pegar... Ficava o dia inteiro ali. Ficava molhado direto. Ficava toda hora. Caramba. O anabolizante pra mulher, você fica, vira um... Você quer tudo. Tudo que você olha, você imagina dentro de você. Mas pelo fato de ser masculino, você não tinha atração por mulher, não? Não, não, não. Não te rolava isso? Eu já provei. E não gostou? Ai, aquela carne morta ali, sem vida. Aquele cheiro, porque tem um cheiro próprio, não tem não. Eu tentei gostar de mulher, porque eu já sou flip-córdia de homem, né? É, eu já acho o pinto feio. A chochota não é feia, o pinto é feio. Não, a chochota não é feia. Ah, tá. Eu não acho feia. Mas não tem nada demais. Ela fica ali morta. Você olha pra ela, você não sabe se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá gostando. O pinto, você sabe se tá feliz. O pinto sim, entendeu? O quê? Ele já dá sinal, ele brinca, ele balança a cabeça. E aí Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma